Música Música Sua rocha, ponte de joia, o amor Sua fé, beleza brocha, naquele que vem ser rei Música Sou real, sou Senhor Música Venha, ó filhos queridos Morar além do horizonte Saldar para a eternidade Beber na água da vida Venha, ó filhos queridos Morar além do horizonte Saldar para a eternidade Beber na água da vida Onde eu, Jesus, sou a fonte Onde eu, Jesus, sou a fonte Onde eu, Jesus, sou a fonte Música